Pessoal, fazer esse vídeo sobre ducolax, um laxante que muita gente me pergunta aqui, até porque prisão de ventre é uma coisa muito comum na população. Pra vocês terem ideia, vocês perguntam assim, ah, Júlio, mas neurocirurgião lida com isso muito. Por que a gente lida com isso? É o contexto de um paciente pós-operatório, que ele reduziu muitas vezes a ingesta alimentar, muitas vezes ele tá tomando remédio pra dor, que a gente sabe que também tem um efeito na questão do transtestinal. Ele tá andando menos, né? Então vamos lá, explicar pra vocês por que esse remédio é tão comum de ser usado, vocês perguntam muito, né? O princípio ativo dele é bisocodil. O que é basicamente isso? É um remédio que age no trânsito gastrointestinal. Então a gente tem essa parte aqui da gente, né? Que é o intestino. O intestino é cheio de musculatura lisa, que quando a gente se alimenta, depois de ser absorvido pelo estômago, ele vai por aqui, passando devagarzinho, com essa contração dessa musculatura, que é uma musculatura que tem lisa, que tem o sistema nervoso central dela próprio, né? Isso que acontece com o trato gastrointestinal. Então ele vai contraindo, apertando o bolo alimentar, que ele vai descendo por aqui, até que chega nessa parte aqui do colo, e aí depois nessa parte final é expulso pelo reto e anos, né? Então basicamente é isso. Então o bisocodil, como é que ele age nisso? Ele age de certa forma irritando essa parede, né? E fazendo com que aumente a secreção de muco também e aumente a contração do trato dessa parte final. Então essa contração, aumento da contração, acaba que faz com que o bolo fecal ande mais rápido e saia um pouco mais. Isso acaba também gerando um pouquinho mais de muco, tudo isso, né? Pode amolecer um pouquinho as fezes, né? Quando você entende isso, você entende os efeitos colaterais e a contraindicação, né? Vocês entenderam que ele dá uma certa irritação na parede, né? Isso vai aumentar a produção de muco e vai também aumentar a contração, por isso que você vai defecar mais rápido, né? Ele tem um começo de atividade ali em 6, 12 horas, por isso que na maioria das vezes recomendo utilizar à noite, né? Porque aí o trânsito começa e quando chegar pela manhã, né? Antes de sair para trabalhar, de fazer alguma coisa, você vai no sanitário, né? Se você usa durante o dia, isso pode acontecer durante o dia e pode gerar um certo transtorno, né? E junto com isso, como ele aumenta esse trânsito, é comum o paciente ter cólica abdominal, ter um pouquinho de dor na barriga, justamente por isso, né? Então esse é um outro efeito colateral, né? Outra preocupação é o quê? Se você tem uma obstipação, constipação e não sabe a causa, vou dar exemplo para você, ah, tem um tumor que está atrapalhando essa passagem do bolo fecal, por isso que está lentificando, por isso que está constipado. Imagina você ter uma coisa irritando e piorando aquilo, pode agravar o tumor. Se um paciente tem alguma coisa relacionada à obstrução intestinal, então não tem por onde passar, imagina você irrita e contrai mais, piora também. O paciente tem um apendicite, então tem muita doença que é contraindicação. Claro que isso é raridade. A maioria são pessoas que têm obstipação, constipação, como o caso dos meus pacientes que eu falei para vocês, a gente sabe, ele operou, não está comendo direito, está tomando às vezes um derivado de morfina que atrasa o trânsito. E normalmente ele te usa de forma transitória, porque imagina, se você usa sempre, aquilo vai estar dando uma irritação sempre fazendo esse movimento e seu intestino pode mudar até o funcionamento dele e você meio que ficar com a dependência do conax, tá bom? Então espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que tenha, deixa aqui no comentário que eu tento responder.